Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo novamente com Clash Royale E pessoal, é o seguinte, a gente tá em temporada de desafio do Mago Elétrico, cara E eu vou tentar jogar vários desafios pra aproveitar e tentar melhorar o Mago Elétrico Já que esse desafio vale bem mais a pena que um grande desafio comum Pelo fato de se eu conseguir 12 vitórias, eu vou ter uma lendária garantida E ainda eu tenho a chance de ganhar mais uma lendária, tá? Então vale bem mais a pena que o grande desafio Então bora lá galera, vamos procurar uma partida Eu já tô com 10 vitórias e não tenho ainda nenhuma derrota a jogar contra o Exception do clã Gelo Mystics, beleza? Pra galera que tá perdida e não sabe que desafio é esse Esse aqui é o desafio do Mago Elétrico, tá? Nesse desafio, todo mundo é obrigado a montar um deck com o Mago Elétrico Princesa, cara Já era pra tua princesa, tá bom o Exception? Foi pra fita, mano Mas enfim, nesse desafio todo mundo tem todas as cartas liberadas, tá? E tu tem que montar um deck utilizando o Mago Elétrico Bora lá galera Vou usar o Lançador pra preparar a defesa pro combo Quê? Mano Cara, essa jogada dele foi sem noção, tá? Foi muito estranha Porque eu já tinha o Lançador em campo e eu não entendi por que motivo ele tacou o Barril de Goblins em cima do Lançador Tá? Bora preparar o combo mineiro, mano Cara, ele tá ignorando o meu ataque, tá? É isso que tá aparentando, que estranho Beleza, ele tem Barbra de Elite, vamos tacar o Tronco pra finalizar os esqueletos dele também, né? Porque pá Mano, é muito raro encontrar alguém utilizando um deck que não tenha Barbra de Elite, tá? E é por isso que eu tô usando esse deck, que é o deck de Lançador com Gigante E esse foi o motivo, na verdade, que eu troquei o deck Antigamente, na verdade, até os desafios passados Eu tava usando o deck que eu mostrei pra vocês no último vídeo, tá? Mas agora, de novo, mano Vamos tacar aqui o Lançador? Beleza, então, tá? Por que eu tô usando o Gigante e o Lançador? Porque o Lançador consegue defender Barbra de Elite com muita facilidade Galera, vamos novamente preparar o combo E agora, eu não tenho Bola de Fogo, mano Eu tô com medo, tá? Essa princesa vai me lascar pra caramba A gente tem que torcer pra Bola de Fogo liberar E eu não tenho o Tronco, mano Caramba É que o deck dele tá girando muito rápido Tá girando mais rápido que o meu Então eu tô bem lascado, tá? Vamos usar aqui, galera A minha Lápide, tá? Pra matar a princesa dele E eu vou usar o Mago Elétrico Pra counterar o Mineiro do Safado Até então, eu tava ignorando o Mineiro Só que não é uma boa ideia Beleza? Errou a Bola de Fogo Não errou, mano Como assim, cara? Caramba Eu podia jurar que ele tinha raro a Bola de Fogo, tá? Bora lá, pessoal Vamos preparar a defesa aqui Que provavelmente ele vai vir com outro combo, tá? Mago Elétrico, cara A vingança é um prato que se come frio, except Eu sei bem que eu acabei de me vingar, tá? Foi bem rápido, na verdade Vamos lá Uh! Vamos tacar aqui o Tronco no Barril de Goblins Cara, é tão legal tacar a Bola de Fogo No Mago Elétrico dos outros Eu realmente recomendo que vocês façam isso Toda vez que vocês conseguirem acertar o Mago Elétrico E a Torre ao mesmo tempo, tá? Porque como eu falei pra vocês O Mago Elétrico morre pra uma Bola de Fogo Duas princesas em campo, mano? Vamos lá, Bola de Fogo Eu nem precisava ter jogado essa Bola de Fogo, tá? Cara, isso foi lindo Matar duas princesas Com um único tronco É muito bacana, véi É muito bacana A Torre dele tá com 534 de vida E eu vou usar o Mago Elétrico Pra defender o Barril de Goblins dele, tá? Cara, uma coisa que eu aprendi Hoje, tá? Na verdade Alguns minutos atrás Que o Mago Elétrico Ele funciona com um zap Quando tu joga ele, tá? Que até então eu não sabia Porque quando tu joga o Mago Elétrico Ele já sai zapando tudo, tá? Por isso que ele tem aquela rodinha em volta dele E eu não sabia, mano Acredita, cara? Eu ganhei o outro último desafio Sem saber disso E agora a gente vai levar a Torre dele Era isso que eu tava querendo, tá? Valeu aí, Exception Tu foi pra fita, mano Essa partida foi boa, cara Como eu falei O lançador é maravilhoso, tá? O lançador tá maravilhoso 11 partidas seguidas E agora Mesmo se eu perder Eu posso perder mais duas Então tá bem tranquilo Vou encontrar o canal users Do clã Bastardinhos E aparentemente Esse cara é brasileiro, mano Uau, 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 uau O que, canal? Boa sorte pra ti, mano Boa sorte Aparentemente Esse cara também tem canal no YouTube, tá? Porque o nome é canal user Não sei Não sei Se tiver canal Salve pra ti, ô user É nóis, cara Galera, vamos tacar a bola de fogo Aqui na fornalha dele É uma jogada que eu curto pra caramba fazer Não que isso compense Muito, tá? Porque mesmo que eu taca a bola de fogo Ela ainda vai gerar espírito de fogo Mas como eu não tenho muita coisa pra estar defendendo os espíritos E agora ele tacou o mega servo Vale a pena tacar a bola de fogo em cima da fornalha, beleza? Galera, vamos usar aqui A bola de fogo Por que tá com bola de fogo? Eu não entendi Tá? Eu ia atacar o mago elétrico Deu ver aquela bola de fogo vindo Eu realmente não entendi Por que ele fez aquilo Beleza? Se eu tivesse a bola de fogo Eu podia tacar em cima Ah, é óbvio Mano, ele tá usando O deck que eu mostrei pra vocês, tá? O deck do último vídeo Esse deck Ele é muito frágil Contra esse meu deck de lançador Então eu acho que vai ser Até que tranquila essa partida Beleza? Embora ele esteja jogando bem Na verdade é eu que tô vacilando Tá? Mas ele também tá jogando bem Mas enfim O mega servo vai dar conta de levar o mago elétrico dele E eu vou tentar partir Pro contra-ataque Vai lá, mega servo Frustante, tá? Frustante Vamos lá, pessoal Novamente Vamos tacar a bola de fogo aqui Eu quero que ele taca alguma carta primeiro Se ele tacar Alguma coisa perto da bola de fogo Ia ser muito legal, tá? Mas infelizmente A gente não pode deixar o elixir parado Isso é uma realidade da vida E é uma coisa que eu sempre Recomendo pra vocês Toda vez que vocês forem Tacar uma bola de fogo Esperem até o último instante Do elixir de vocês Pra vocês tacarem Beleza? Que às vezes pode quebrar o galho Do cara tacar alguma carta ali na hora Tá legal? Vamos lá, lançador É com o senhor agora Cara, isso foi muito michuruca Na boa Isso foi muito michuruca, velho Vamos lá Vamos tacar aqui a lápide Pra segurar os bárbaros de elite dele E o mega servo Com o mago elétrico Provavelmente vai dar conta da defesa, tá? O bom da lápide, galera É que ela segura Muito bem Os bárbaros de elite E se tu faz o combo De lançador Com lápide Na defesa Cara, é maravilhoso Tá, ele tacou Essa fornalha É um pouquinho mais avançada, tá? De qualquer maneira Eu acredito que ainda é possível Eu tacar a bola de fogo E acertar os dois Eu acho que a ideia dele Foi não acertar os dois Ao mesmo tempo, tá? Mas tava errado, mano Tem que tacar um pouquinho Mais pra frente, cara Vamos lá, galera Novamente preparar o combo E agora tem que dar certo, velho Vamos fazer um prefare aqui De tronco Cara, eu acertei, tá? Se ele tivesse exército esqueleto Ia ser maravilhoso Mas como ele não tinha Vamos aceitar, tá? Vamos lá, lançador Olha o lançador Que bonito, mano Mas segurou muito bem, cara Se bem que os bárbaros Já estavam com pouca vida Beleza? Agora Ele tacou isso Avançadão, tá? Não dá pra acertar a bola de fogo Então as arqueiras vão dar conta E eu vou usar o mago elétrico Pra segurar o mega servo dele Tá? Bora lá, galera Vamos agora preparar O combo final de gigante Tá? É, não é tão final assim não Tá? Provavelmente Ele vai defender isso Ele me enrolou Tá? Ele agora Me passou a perna, mano Caramba, velho Ô, Yuzet Tu me enrolou legal Eu podia jurar Que ele ia atacar Os bárbaros de elite Tá? Mas ele não atacou Aí é sacanagem, né, cara? Vamos lá, pessoal Bora novamente Preparar o combo E se não sair agora Não sair nunca, tá? Essa bola de fogo Tá enchendo o saco Mas eu acredito Que o mega servo Que o Como é que o nome? O lançador Ui! Quase que deu conta, galera A única coisa Que a gente precisa fazer agora É ciclar o deck Pra finalizar a partida Beleza? Vamos lá Faz alguma jogada, ô, Yuzet Faz alguma jogada, cara Eu quero que ele gaste de Sheer Pra eu poder fazer O ciclar o deck Tá? Ele foi pro outro lado, mano Por que ele veio pro outro lado? Eu não entendi Será que ele vai combar rápido aqui? Aparentemente não, cara Valeu aí, parceiro Bola de fogo em cima de tudo E tua torre Não foi ainda Pro famoso Beleléu, cara Não foi ainda Vamos segurar com o lançador E, mano Tá muito perto Da gente conseguir Essa vitória, tá? Mas tá muito não, tá? Esse tamanho é certo Não vai ajudar muito, não Porque agora eu liberei o tronco E já era, mano Já era, cara Olha o tronco que bonito E a gente conseguiu, pessoal Doze vitórias seguidas, tá? Sem nenhuma derrota Que bacana, cara Que bacana, velho Isso é legal Faz muito tempo que eu não fico invicto Num desafio, tá? Ainda mais o desafio do Mago Elétrico Que é um desafio que tá bem Tá mais difícil que os outros Beleza? Vamos lá 22 mil de ouro Mini P.E.K.A. Corredor Tesla Lápide Gigante X-Besta Polquira Bárbaro Bombardeiro Três Mosqueteiras Gigante Real Guarro de Goblins Mineiro, velho Bacana, pô Bacana E, obviamente, o Mago Elétrico, tá? Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Mas antes disso Eu quero dar um recadinho pra vocês, tá? O primeiro deles É o resultado Dos... Daquele sorteio Que eu tinha feito Dos três gift cards De 50 reais Em parceria com Clash Dicas Beleza? O sorteio Teve três vencedores E eles foram O Rai Nicolau O Matheus Henrique Gonçalves Moreira E o João Pedro Matias Silvestrine Então, cara Parabéns aos três vencedores Eu vou deixar o link Aqui na descrição Certinho Sobre o resultado do sorteio Tá explicando todos os passos Pra vocês receberem Os seus prêmios Beleza? E eu quero, galera Aproveitar pra desejar A todos vocês Um Feliz Natal Que seja um Natal Muito maravilhoso Pra todo mundo E um Natal Cheio de lendárias E que vocês ganhem Muitos, 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 muitos Muitos Magos Elétricos Nos desafios Beleza? Então, galera Agora o vídeo Realmente vai ficar por aqui Valeu a todos Abraços do Flakes E me segue nas redes sociais Principalmente no Instagram Que é a rede social Que eu mais estou utilizando Fechou? Valeu, galera Fui!